E aí Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia. Bom dia, nós estamos aqui na residência da senhora Maria do Carmo Drummond, ao lado do Conorado Drummond, que são os familiares do piloto Geraldo Júnior, que faleceu ontem naquela tragédia que chocou todo o Brasil. Considerando que o protocolo permite que nos restaurantes a gente fique sem a máscara, nós vamos retirar aqui, eu vou retirar minha máscara, sem desobedecer o protocolo, certo? A gente continua seguindo aquilo que manda, os princípios de segurança epidemiológicas. Só pegar o meu retorno, olha só, gente, nós estamos, vocês já sabem, o Brasil e o mundo já estão acompanhando aí, desde ontem, a morte da cantora Marília Mendonça, essa jovem de 26 anos de idade, que foi vítima do trágico acidente, que abalou o Brasil e parte do mundo. Mas durante as informações, minha amiga Adriana e Beto, a gente recebeu a informação de que o piloto é florianense, o piloto era florianense, que é exatamente o Geraldo Júnior, que você está vendo aí agora na sua tela. Geraldo Júnior, residente ali na Rua 7, florianense, está aí o Geraldo Júnior com a família, a mãe, né? E nós estamos aqui, gente, com o Honorato Drummond, que era primo do Geraldo Júnior. Honorato, bom dia, muito obrigado. Está aqui o Honorato, né? Está também aqui a Maria Tereza, que é filho do Honorato. Então está aqui toda a família, abalado com o que aconteceu, certo? Desde ontem que o telefone não para nessa casa, a preocupação, a incerteza, a providência em relação ao acertamento e tudo mais. Bom, Honorato, muito obrigado por nos receber aqui na sua residência. Como foi que a família recebeu aquela história, né? O avião caiu e com certeza uma bomba na família de vocês com essa informação, né? Bom dia. Bom dia, Temer. Eu também vou pedir aqui a sua permissão e dos internautas, para eu também tirar a máscara, né? E poder aqui falar, mas dentro, é claro, dentro de uma segurança. Bom, todos nós ficamos extremamente chocados com o que aconteceu. Claro que todos estamos sujeitos às eventualidades, estamos sujeitos aos acidentes, mas isso é uma coisa que a gente nunca espera. E aí foi um choque muito grande, principalmente quando a gente conhecia bastante o Júnior, que assim que o nome dele completo é Geraldo Martins de Medeiros Júnior, mas nós sempre chamávamos de Júnior, e mesmo como comandante da aviação, a gente chamava de Júnior. Bom, e aí, desde ontem, nós estamos também tentando situar em relação a tudo isso, porque como foi muito prematura esse falecimento dele, e as mídias, as redes sociais, elas divulgam as notícias de uma maneira muito rápida, imediatamente começamos a receber telefonemas de pessoas, de amigos, de familiares, de pessoas querendo saber mais alguma coisa. Eu fico muito grato, quando você vem aqui à nossa casa, para a gente conversar, não sobre a morte do Júnior, mas a gente falar um pouco da vida do Júnior, porque realmente as pessoas querem também entender quem era o Júnior. O Júnior é florianense, dizendo para toda a cidade, para todos os internautas, o Júnior é florianense, nasceu aqui na nossa cidade, o irmão dele, o mais velho, que era o Paulo, nasceu em Fortaleza, os demais, no caso o Ricardo e o Antônio Helder, nasceram aqui em Floriano, o Ricardo já é falecido, e eles cedo foram para Brasília. Aqui, só me permitem interromper, aqui na foto nós temos ele, camisa vermelha, né? Perfeitamente, esse daí é o Geraldo Júnior. Maria Genuína Drummond de Medeiros, Paulo Roberto Drummond de Medeiros e o Antônio Helder Drummond de Medeiros. Família dele. É, exatamente. E o outro, que era o Ricardo, que já é falecido, não está nessa fotografia. Então, o Júnior, desde cedo, ele sempre teve essa intenção de estar na aviação. E cedo ele ingressou numa escola de paraquedismo, que agora eu posso, se não me falha a memória, parece que foi na cidade Juiz de Fora. E assim ele praticou o paraquedismo durante um bom tempo, e depois ele foi tirar o brevê para ser piloto. Conseguiu, começou no táxi aéreo, pequeno avião, nesse pequeno avião foi passando para um avião maior, e depois ele foi um pouco mais ousado quando ele se tornou, tirou um brevê para trabalhar num avião chamado Mitsubishi. Eu não sei referências de aeronave, mas recordo da marca, porque era um dos poucos, só tinha poucos exemplos, dois ou três no país, e ele era um dos poucos pilotos com credencial para poder atuar nessa aeronave. E essa aeronave era daquele outro cantor do Amado Batista. E assim ele passou a trabalhar com o Amado Batista e trabalhou um certo período. Ingressou logo depois na aviação civil, através da TAM, onde ele foi classificado, começou a trabalhar como copiloto, e depois tornou-se comandante de aeronave, onde o voo era totalmente com ele. Começou muito cedo, e também a gente sabe, pelo fato de ser uma profissão com uma certa periculosidade, ele, cedo também, acabou aposentando. A aposentadoria dele vem de dois anos atrás, e logo depois, essa empresa da qual ele estava trabalhando, o convidou para trabalhar com eles. E ele voltou a fazer, fez uma reciclagem, e retornou à atividade junto com essa empresa. E aí ele voltou a fazer voos regulares, diariamente, né, e trabalhando nessa empresa de táxis aérea. Ô Norato, a gente sabe que você teve contato sempre próximo dele, ele morava distante, mas vocês estavam sempre próximos, como por exemplo, aí é uma amizade antiga. Essa conta aí, o Norato, né? É, o Norato, sou eu, meu irmão lá atrás, minha filha e meu filho no meu colo ali, e esse do meio é o meu sobrinho, filho do Carlos Henrique, que tá na foto lá atrás. Ele não aparece na foto, porque quem fez a foto foi ele, né? Ele que fez a fotografia nesse dia. Essa aeronave era a aeronave do Amado Batista. E aí a gente tava conversando, e ele nos mostrando, porque esse avião, ele só tinha três exemplares, se não me falha a minha irmã, dois ou três exemplares no país nessa época, e poucos, acho que cinco pilotos estavam credenciados a trabalhar com ela. E ele era um deles. Essa outra foto... É ele, exatamente, ao meu lado, aqui, com a Maria Tereza e meu sobrinho. E ele ali ao lado. Certo. O Norato, em relação às providências, a gente sabe que o irmão dele, o Helder, tá... Ele viajou, né? Como é... As informações você tem acerca do que vai ser feito, se o corpo vem pra cá ou não? Qual é a informação? Olha, Temício, é até uma boa pergunta, e muita gente tem feito essa pergunta aqui pra nós, mas nós ainda não sabemos. A mãe dele, a minha tia Genuína, ela estava em viagem. Tomou conhecimento em Fortaleza, se deslocou já pra... Ele está em Brasília, já. O Helder saiu daqui, de Floriana, já foi pra Brasília. E lá vão se encontrar, ou melhor, o Helder ainda está no percurso, e ela já está com o outro filho dela, que é o Paulo Roberto. Há três anos atrás, faleceu o pai dele, né? O senhor Geraldo. E aí o Geraldo já foi enterrado aqui. Então, nós ainda não sabemos o que eles decidiram ou o que ainda vão decidir. Nós estamos aguardando pra ver o que providências é que eles vão tomar. Geralmente, a gente imagina que a mulher seria a parte mais frágil no momento de dor. E você está, nesse momento, cuidando de três criaturas, né? Três mulheres. À distância da sua tia Genuína e aqui, próxima da filha, que você também está abalada com a perda do clima, e da sua mãe, né? Como é que está o clima nesse momento? É de espanto, na realidade. Parece que a ficha ainda não caiu ainda. Essa é a realidade. Até porque quem não o conhece, ou melhor, que não o conheceu, não tem ideia da grande pessoa que ele era. Era um cidadão de bem. E era um... Eu posso até se pensar de uma maneira cronológica. Ele, como menino, já era um menino bom. Como adolescente, ele sempre foi um menino, um rapaz exemplar. E como também adulto, era um espetáculo de pessoa. Era muito bom a convivência. Nós tínhamos excelente... Uma amizade muito grande. Todos nós. Eu, meu irmão, eles, os outros primos. Então, ele era aquela pessoa que... Eu não recordo de ter um dia ter visto o Júnior eslangado. Eu não recordo durante toda essa vida. E o último encontro que nós tivemos foi aqui no mês de maio, aqui em Floriano, que ele veio passar. Passou quase o mês todo aqui em Floriano. E, como sempre, ele gostava muito de passear, mas, principalmente, ele gostava de ficar com a família dele lá. Com a mãe dele, propriamente dita. Maria Tereza, uma pergunte para você, por favor. Olha, a Maria Tereza, na condição de jovem, eu tenho certeza do seguinte. Além da perda do familiar, tem também a questão da cantora. E você é uma jovem, quero acreditar que a maioria das jovens gosta do repertório dela. Como é que está sendo para você essa administração de uma cantora que você gosta? e junto com a pessoa que você adora, que é o seu familiar? Na verdade, a preocupação fica muito também com quem fica. O Júnior deixou dois filhos, dois filhos crianças, um de três, um de dez, e a minha prima Vitória, que até eu estou aqui tentando falar com ela, ainda não tinha conseguido. Então, a preocupação maior é com a minha tia Juju, no caso, que é mãe dele, que já é uma idosa de mais de 80 anos, e com a família. Nesse momento, a preocupação maior é essa. E você fica intermediando as ligações, tanto da imprensa, como da família, de amigos, é muito telefonema. É muito telefonema, muito mesmo. Tem hora que a gente se afasta um pouco, mas agradeço o carinho e a preocupação, faz parte do processo de luta, todo mundo que a gente fala, a gente responde com muito carinho, com muito prazer, e é isso. Às vezes, a gente não atende, não é nem porque não queira, é porque precisa de um espaço, mas está tudo certo. Olha, Dorado, tem muita manifestação aqui das pessoas, só passar aqui para as pessoas. Marido do Socorro Silva está dizendo coisas, minha amiga é genuína, Sandro Silva está dizendo que é lamentável, Marido dos Remédios está dizendo meus sentimentos, Cláudio Ribeiro está dizendo misericórdia, Senhor, que eu dê conforto para todos, Jesus, para Simara também, Jair Nilson está dizendo aqui, nossos sinceros sentimentos, a todos familiares e amigos, estou falando rápido demais, Raimundo da Feitosa está dizendo, muito triste, doloroso demais, meus sentimentos a todos, da família endutada, Francisco está dizendo, meus sentimentos, honorada, Marli também, manifestando sentimentos, pedindo que descanse em paz, Renata, Júlia Santos, honorado, essa manifestação das pessoas, de qualquer maneira, é um refrigério nessa hora, não é, com certeza tem isso, a gente fica muito grato, e vê como Floriana é uma cidade, onde as pessoas, são calorosas, a gente fica muito feliz com essas manifestações, nós agradecemos a palavra, a palavra é apenas de gratidão, é um momento dolorido, doloroso, de algumas incertezas, e também realmente, é como eu disse anteriormente, a gente às vezes, parece que a ficha ainda não caiu direito, quando eu falava sobre, ainda sobre essa questão da, cronológica, eu recordo muito, porque o Júnior, todas as férias, depois que eles foram para Brasília, ele retornava sempre a Floriana, e aí é claro, teve um período que demorou um pouco mais, mas depois que os pais dele vieram morar aqui, retornaram para Floriana, aí se tornou praticamente obrigatório, duas visitas por mês, ou perdoe, por ano, no mínimo, e muitas vezes, ele chegava aqui, quando tinha um voo, que ele tinha que pernoitar em Teresina, e ia demorar mais um ou dois dias para o retorno, ele já corria direto aqui para Floriana, era apaixonado por Floriana, vocês podem ter certeza, apaixonado mesmo, chegou a comprar até uma pequena propriedade, aqui, com o interesse de fazer uma pequena chacra, como ele dizia, ah, eu vou descansar, e ficar na beira do rio pescando, que eu quero aproveitar esse rio Parnaíba, e a minha terra, essa era a paixão dele, fora voar, que para ele, era o sangue dele, era voar, viu, ele gostava demais. Ele trabalhou realizando o sonho, não é? Trabalhou realizando o sonho dele, graças a Deus. Adorato, muito obrigado, por reiterar aqui os pêssemos que os internatos estão manifestando, a gente reitera no JCE, pede a Deus que conforte a todos vocês, e agradeço aí pela atenção de vocês. Beleza, eu que agradeço, nós agradecemos, é como a Maria Tereza disse ainda há pouco, às vezes a gente não retorna a uma ligação, mas não é por falta de desatenção, às vezes é um momento que não permite que a gente retorne, mas ao tempo também, muito obrigado, Floriano, e a todas as pessoas que têm se manifestado. Gente, só para a gente encerrar, deixa eu fazer uma observação para vocês. Antes da gente começar o vídeo, vocês não imaginam o corre-corre aqui, de mensagem de telefonema, de gente toda hora, entendeu? É realmente um socorro enorme, por isso que a gente reforça a nossa gratidão a essa família maravilhosa, que nos recebeu aqui, para que a gente possa passar para vocês, que ficam mandando perguntas para a gente, acerca das informações sobre esse fato lamentável, que abalou o Brasil inteiro, e a cidade de Floriano, abalada duas vezes, pela cantora que abalou o Brasil, e pelo florianense que representava bem essa nossa cidade, e que nunca esqueceu dela, esse detalhe. Estava sempre aqui, quando não vinha o contato por telefone, inclusive a dona Maria do Cabo, teve recentemente, só para encerrar aqui, esqueci dessa alteração, a dona Maria, teve agora lá em Brasília, foi, ela passou, e durante a semana, a gente estava lá na casa dele, e retornou de Brasília segunda-feira, e tanto foi ele que foi embarcá-la, levá-la até o aeroporto, até a aeronave, ele era muito atencioso, e é isso aí, não tem 20 dias, nós conversamos, conversamos bastante por telefone, ele falando de algumas, alguns pensamentos dele, em relação a Floriano, como ele estava vendo, assim, a cidade, falando da propriedade dele, querendo fazer mais alguma coisa lá, para poder ter um lugar, assim, de repouso, que ele gostava muito, ele ia ficar na casa dele, mas queria aproveitar esse grande potencial, que é a nossa, que tem o Rio Parnaíba, então isso aí era um sonho também, que ele tinha, de vir, passar muito mais tempo, aqui conosco, e um detalhe ainda, Temista, é porque a sfera deles, começaria hoje, então, por uma questão lá, de alguns, dois pilotos, saíram da empresa, e ele adiou essa sfera dele para o mês de janeiro, e infelizmente aconteceu essa fatalidade. Essa não dá falta é a filha, né? É, que está com ele, é a filha mais velha dele, exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dona Neto. Eu que agradeço, Deus abençoe você. Obrigado aí a todos. Muito obrigado a todos. gente, agora a gente se enra, nós já tomamos o tempo de imagem, já fizemos as perguntas, que vocês queriam que a gente fizesse, se ficou algum esquecimento, que você nos perdoe. A gente se enra por aqui, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, o portal já está às 124 horas, ficou você aí. Pois é, meu amigo, e aí o o o o Obrigado.